Música Tudo começa pela sua postura, quando você ainda nem está em movimento. Quando a gente fala de postura na corrida, ela está ligada diretamente à maneira como o seu corpo responde às forças que agem sobre ele, como a ação da gravidade. Imagine a ação da gravidade como uma força agindo o tempo todo sobre o seu corpo, te puxando para baixo, quer você esteja correndo, caminhando ou parado. Para entendermos a influência da força da gravidade na nossa corrida, é importante entendermos o que é o centro de massa do nosso corpo. Todo objeto ou um corpo possui um centro de massa. De forma bem simplificada, podemos dizer que o centro de massa é o ponto do corpo onde sua massa se concentra. Objetos uniformes, como uma bola de sinuca, possuem essa concentração bem próxima ao seu centro. Logo, se exercermos uma força próxima ao centro de massa, será mais fácil mover esse objeto à frente. Se exercermos a exata mesma força, porém longe do centro de massa, não conseguiremos ter o mesmo aproveitamento dessa força no sentido do deslocamento pretendido. Só que nem sempre o centro de massa está no centro do objeto. Veja o exemplo desses bonecos infláveis. Eles ficam em pé sozinhos, porque são feitos com uma concentração maior de massa na sua base. Logo, o centro de massa desses bonecos é a base. Se você empurrar o boneco na base, ele vai mudar de lugar. E se você bate na parte de cima com a mesma força, ele irá balançar, porém ficar no mesmo lugar. Porque não foi exercida força suficiente para deslocar seu centro de massa. Trazendo para a realidade do nosso corpo, ele tem o seu centro de massa e nós temos uma força agindo o tempo todo sobre ele, que é a ação da gravidade. Como o corpo de pé é ereto, parado, podemos dizer que nosso centro de massa é mais ou menos próximo dessa região, abaixo do peito. Vai variar um pouco de pessoa para pessoa, a depender do biotipo. Quando em pé, a maneira mais uniforme, e com isso mais fácil, de você suportar a ação da gravidade sobre sua massa, é na postura neutra, ereta. Nela, o seu corpo trabalha em equilíbrio para suportar o peso, sem sobrecarregar excessivamente alguma região isolada. Já se você projeta apenas seu tronco mais para trás, seu centro de massa vai se desalinhar da sua base de apoio dos pés e você vai precisar fazer uma força para reagir à ação da gravidade e se reequilibrar. Se você não faz isso, você acaba se deslocando para trás. Da mesma forma, ao projetar o tronco à frente da sua base de apoio, você passa a fazer força nos músculos posteriores para reagir à ação da gravidade, ou ela vai te deslocar à frente. Assim, de acordo com a postura e posicionamento do seu corpo, a gravidade pode te ajudar ou te atrapalhar a ir para a frente, que é o sentido desejado na corrida. E muito além disso, determinados posicionamentos podem sobrecarregar em excesso certas regiões e acabar causando lesão. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.